Olá, graças e paz, bom dia meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim do fundo do meu coração. Todos preparados para receberem a mensagem do céu? Vamos lá? Pega lá o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Ah, não podemos esquecer o nosso café bem quentinho, amém? Pois estamos iniciando o café da manhã com Deus no Encontro com o Senhor através deste devocional. O tema de hoje, origem, uau! Leitura bíblica, 1ª de Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. E o versículo para a leitura no dia de hoje encontra-se em Miquéias 5, versículo 2. A palavra diz, Tu, Belém e Frata, embora pequena demais entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante em tempos antigos. Uau! Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Presta atenção. Estamos tão acostumados a pensar no aqui e agora e a planejar o futuro tão no curto quanto no longo prazo. Que às vezes esquecemos de onde viemos. O passado, frequentemente, só é lembrado para destacar onde já chegamos e quanto realizamos. Por isso, refletir sobre nossa história torna-se um exercício dos mais didáticos para ampliar nosso conhecimento, especialmente sobre nós mesmos. Se olharmos para o texto em destaque, por exemplo, veremos uma profecia a respeito de uma cidadezinha insignificante, mas na qual nasceria um rei, cuja origem é desde os dias da eternidade. Este era alguém muito especial. Antes de nascer, já era. Ninguém o criou. Já existia por si só. Sem nenhum mérito próprio, o pequeno vilarejo de Belém foi escolhido para ser o berço do Messias. Uau! Como é impressionante, então, descobrir que Deus escolheu também seus filhos, nele, em Cristo, antes da criação do mundo. Efésios 1, versículo 4 Os padrões de escolha de Deus não são os que nós geralmente usamos. Muitas vezes vemos que Ele escolhe o insignificante, desprezado e o que nada é, para fazer a sua obra. Dessa forma, é a obra de Jesus que brilha para que, como diz a leitura bíblica, que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26, 31, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Versículo 31 Em outras cartas, à mesma igreja de Corinto, Paulo ainda diz que tem esse tesouro, o conhecimento da glória de Deus, em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Segunda de Coríntios, capítulo 4, versículo 7 Não há necessidade de se envergonhar de suas origens ou escondê-las. A verdadeira identidade do Filho de Deus está no próprio Senhor. Afinal, o que deu importância e valor a Belém não era o seu tamanho, o que produzia ou o que comercializava, nem suas belezas naturais ou seus moradores. Sua importância está no Rei Jesus, que se mostrou nela. Antes da nossa mensagem final, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhem ao máximo nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos do WhatsApp, para que mais vidas sejam impactadas, transformadas, curadas, saradas, nos grupos da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Hoje, vamos falar com Deus, querido Pai, neste momento entro na sua santa presença, Pai. Louvado seja o seu santo nome. Muito obrigado, Pai. Eis-me aqui, trazendo um maná diário, uma mensagem de ânimo, de esperança, todos os dias, Pai. Primeiramente, eu gostaria de exercer a minha gratidão a Ti, sobre o milagre da vida, o amanhecer, o respirar, contemplar as suas infinitas bondades, misericórdia, Senhor. Se estamos aqui com fôlego de vida, louvando e glorificando o seu santo nome, pois temos ainda uma missão a ser cumprida nesta terra. Que o Senhor venha, Pai, a transformar o nosso interior. Que o Senhor venha a resgatar a nossa fé, confiança, esperança, perseverança. Estamos nos aproximando de um momento muito maravilhoso, Que é a celebração do nascimento do nosso Messias, Yeshua, Jesus Cristo, Pai. O mundo celebra as festas, os encontros, as bebedeiras, as comilanças. Mas Jesus Cristo está sendo esquecido, nem mesmo falado nas mesas com as famílias. Não estão sendo anunciadas as boas novas, não estão sendo compartilhadas os testemunhos, os milagres, as bem-aventuranças que o Senhor nos inseriu. Não se fala mais nada a não ser de um Natal mundano, de tradições mundanas. Não se fala mais sobre Jesus. Pai, muito obrigado por este grande presente. Um presente que nos deu vida e, com certeza, uma vida não somente aqui na terra, mas uma vida eterna. Num mundo, num reino onde não há dores, gemidos, angústias, doenças, mortes. Um reino eterno, vindouro. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem cumprido diariamente aquilo que prometeu há mais de dois mil anos atrás. Muito obrigado pela provisão, pelo cuidado, por ouvires as nossas súplicas diárias. Sabemos que o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos resgatou de terras secas e hoje estamos aqui celebrando, Pai, milagre da vida, o dom da vida. Sabemos que ainda temos muito a realizar a favor do reino de Deus e a sua justiça. E assim, Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em concordância com tudo que falamos e semeamos. em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. E eu finalizo com esta mensagem. Quando o Cristo brilha em nós, qualquer origem humilde ou vergonhosa só serve para engrandecê-lo ainda mais. Deixe o seu like, o seu comentário é muito importante. E lhe faço o convite aqui embaixo, seja membro, apoie a nossa obra para que ela possa ampliar cada vez mais o nosso, o seu ministério. Que Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto